Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de amor e compaixão, adentramos na Tua presença, Senhor, neste momento, nesta madrugada, Pai, para render a Ti o nosso louvor, para render a Ti a nossa adoração, para glorificar e enaltecer o Teu nome que é vivo e reina para todo o sempre, Pai, venha nesta oportunidade visitar cada vida, cada pessoa que nesta madrugada entra com fé na Tua presença, Pai, crendo na Tua manifestação, crendo no Teu poder, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder, quem nos opera, sim, Senhor, é o que está lá descrito na Tua palavra em Efésios 3, verso 20, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder, quem nos opera, Pai, faz maravilhas, faz proeza, sinais, abençoa cada vida, cada pessoa que com fé, com dedicação se entrega a Ti, Pai, crendo e confiando no Teu agir, na Tua manifestação, no Teu poder, ó Deus de amor e misericórdia, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que realiza, Tu és aquele que concretiza, abençoa esta vida, cada vida, nesta madrugada, em nome de Jesus.